Bom dia, perfeitas! Hoje eu estou aqui no mercado, no Semar, que é perto da minha casa, que eu vim mostrar pra vocês o que eu vou comprar. Então é isso, hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas de mercado e a minha meta, gente, é gastar muito pouco. Então, minha meta é gastar 100 reais. Será que eu consigo? Então vamos ver o que eu comprei, os 100 reais? Então vamos lá. Eu fiz uma listinha de tudo que eu estou precisando em casa. O amor está aqui, ó, pra empurrar o carrinho e vamos lá. Então vamos comigo. Primeira coisa, eu vou pegar uma carne, porque a gente vai fazer churrasco, então eu vou pegar uma carne, eu vou pegar contra filé. Vou ver quanto que está o contra filé e quero comprar contra filé. Então vamos ver. E contra filé também, ó, 21,90. Não, 24,90, gente. Tá carinho, mas, enfim, né, pegar aqui, então vai sobrar bem menos, né, pra não gastar. Então vamos lá pegar o contra filé. Gente, tudo muito caro. Um absurdo. A gente vem pro mercado, pega meia dúzia de coisa e dá um preço absurdo. Eu vou mostrar pra vocês quando cheguei em casa. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei hoje. O que eu comprei hoje com... Vou ver quanto que eu gastei no mercado. 112,42 centavos. Por que eu fui e comprei só essas coisas? Porque assim, gente, eu tô indo só em sábado. Eu já expliquei pra vocês, né, que eu estou indo ao sábado. Eu dividi o valor que eu gasto no mês por sábado. Por quê? Porque assim eu aproveito as promoções, tá? Eu fazia compra de mês, mas aí comecei a ver que às vezes eu ia no dia de promoção. Ok. Aí tinha vezes que eu já não ia no dia de promoção e não trazia quase nada. E fazendo assim, eu consigo controlar mais o dinheiro. E sempre tem uma novidade aqui em casa, uma coisinha gostosa pras crianças, já que elas gostam. E é isso. Eu vou mostrar que eu gastei com 102 reais e gastei 23 reais no Hortifrutis, tá? Primeiro eu vou mostrar o que eu comprei. Comprei um carvão, porque a gente vai fazer churrasco. Comprei essa carne aqui, que é contra filé. 33 reais e 3, né, um quilo e pouco de contra filé. Aqui eu comprei carne moída. Paguei 7,40. Comprei bacon. Aqui é mortandela, defumada. E aqui é mussarela. Aí eu comprei duas tubaína. Eu adoro tubaína, gente. Eu não sou muito chegada a refrigerante, mas a tubaína eu tomo porque eu acho ela mais leve. Ou H2O, tá? Que é o que eu mais gosto. Aí eu comprei macarrão instantâneo. Que vem 6,6. Comprei um leite zero lactose, porque eu tenho intolerância à lactose. Comprei um óleo de cozinha, porque eu comprei aquele pacotão de batata. Aí frita muita batata, né? Então meu óleo, eu não gosto de ficar usando o mesmo óleo velho assim o tempo todo. Aí eu comprei leitinho fermentado. Aqui é essa bebida, lacta. Comprei um saquinho assim de chiclete. Aí eu comprei macarrão pra sopa, que eu quero fazer sopa. Uma farofa. Aqui essas goiabinha. Pão. Cooks. E essa bolachinha passatempo. Comprei um detergente pra deixar de reserva. Apesar que eu tenho mais um, né? Pra deixar de reserva nos dois. Dois sabonetes. Pra deixar também lá de reserva. Tá acabando. E um sabão também. Pra deixar de reserva um sabão em pó. Tá? Isso foi o que eu comprei com 102 reais. Tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês. Que eu fui em North Fruits. E comprei algumas coisinhas. Foi lá pra mim esse sabão, Isa. Obrigada. Vamos lá. Aí o meu amor passou na padaria, né? Comprou um pãozinho. Quanto que deu esse pão, Mori? Dois reais. Dois reais. Pão de frios. E eu fui no North Fruits. Gastei 23 reais. Eu comprei. Alface. Não tinha banana, gente. Tá muito difícil achar frutas. É... Isso é quase nada. Vamos lá. Comprei kaki. Adoro esses kaki. Amo. Comprei abobrinha. Abobrinha. Comprei... Pepino e pimentão. Comprei aqui cebola. Que tava caríssima. O quilo da cebola tava quase 7 reais. Isso aqui é aqueles amendoins japonês. Comprei mexerica. Pocã. Tomate. Cereja. 5 reais de pacotinho. Comprei mandioquinha. Que eu quero fazer sopa essa semana. E aqui eu peguei maçã. Eu gastei 23 reais de hortifrutis. E 112 no mercado. Então o total. Deu... 135. Né, more? 135 reais. Eu comprei essas coisas. Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você achou o preço ok. O que vocês compram na sua cidade. Lembrando que arroz, macarrão, feijão. Eu comprei naquele vídeo. Onde a Pietra não detalhou os itens. Não colocou os itens detalhados. Eu já tinha comprado. Que eu gasto pouco. Eu gasto um pacote de arroz por mês. Então essa parte de comida assim dura mais. Essa parte assim que acaba rapidinho. Né, gente? Então é isso. Deixa aqui nos comentários. Como é que tá o preço da cidade de vocês. Se vocês achou que foi ok. Que eu comprei bastante coisinha. E é isso, gente. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.